Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, sem mais nada, deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou te mostrar uma coisa que está ganhando de graça aqui, é só você logar mas antes de mais nada, você está vendo aqui em cima, eu estou fazendo live todos os dias na Trovo então se você quiser participar da live aqui, eu tenho um horáriozinho da live e vou deixar para vocês aqui o horário eu tenho de manhã, está vendo, das 10h até as 3h, segunda a sexta, e das 6h até as 11h e os horários de final de semana, de sábado das 9h às 9h, e no domingo eu fico das 6h até as 11h da noite, beleza? bom, temos também aqui sorteios de Warframes, tem sorteio de Riveis, então o que acontece? cada 5 minutinhos você ganha uma moeda, com duas moedinhas você já pode participar do sorteio, beleza? é só você entrar aqui na Trovo, também nós temos nossos picks, o pessoal está ajudando o nosso canal então eu espero aqui você na Trovo, só eu vou tirar aqui nossos comerciais, deixar estar limpinha vou mostrar para vocês aqui o que você tem que fazer para estar ganhando esses itens aqui é fácil rapaz, é só logar, então é o seguinte, o que você vai fazer? logou, você já ganha, vai aparecer uma mensagenzinha na sua tela vou até mostrar aqui a mensagem, para vocês verem assim que você logar no seu jogo aí, vai estar isso aqui, ESC, comunicação e mensagens vai ter isso aqui, uma decoração, um emblema no seu peitoral, eu mostro como que é e o ansiedana, e o importante também, gente, o dobro de recurso então você quer formar telurium, celuluroquim, esses itens que caem no chão aí é o dobro de quantidade, então aproveita esses 3 dias para você estar usando aí de boa maneira, tá? e como você usa isso aqui? vamos lá vou mostrar essa decoraçãozinha aqui, que é legalzinha, está vendo aqui no chão? opa, aqui eu estou com uma mesa, ela escorrega, está vendo aqui no chão? você aperta ESC, você vai aqui em equipamentos, você vai em orbital e aparência, decoração, certo? essa aqui é a decoração que você vai ganhar vou tirar ela fora, para o meu pé, ó essa aqui é a decoração, está vendo? show? você pode ir para o teto, onde você quiser, certo? como você faz? eu vou remover ela, ó vou aqui, removi, vou remover, removi o que você vai fazer? você vai pegar o 1 aqui, apertar o 1 deixa eu pôr ela mais para cima aqui, ó vou até a decoração do lugar, vamos colocar ela vamos colocar ela aqui, ó aperto, aperto o 1 você vai colocar o que você tem, disponível, está vendo? vou pôr aqui, isso aqui, e vou colocar aqui, sabe que cabe aqui? não cabe, né? deixa eu ver se cabe em algum canto aqui, vou pôr aqui nesse cantinho, ó vai no chão, ó vem aqui, aperta o 1, e ela já está instalada, está vendo? quando eu estou fazendo algumas análises com os amigos, eu posso vir aqui também e apertar o 1, ó aperta o 1 e vou para o outro aqui, ó tem outra aranha aqui, ó essa aqui, vou pôr aonde? essa aranha aqui vou pôr aqui no teto pronto, está vendo? e aperta esse de novo, show? você pode não ser exato, tá, gente? você vê, eu tirei daquele canto ali e pus isso aqui no chão, ó está vendo? aqui, está vendo? no chãozinho ali, beleza? como pus a aranha também ali em cima, show? agora vamos ver mostrar para você aqui outra coisa interessante, ó você vem aqui, ó você vem aqui em aparência do seu Warframe, ok? você vem aqui em anexo você vem em efêmera foi essa efêmera que a gente ganhou quer ver? essa aqui, está vendo? show? já está com uma coisa diferentezinha, mas essa aqui, tá? tem outra, essa aqui da Night Wave mas essa aqui você acaba ganhando, ó tem bem um símbolo, está vendo? que legal, ó e ficou bonitinho, meu, no meu personagem, está vendo? está vendo o meu peitoral aqui também, ó e o peitoral tem o seguinte, ó vai vir aqui em... pera, opa vai vir aqui em brasões tem aqui, ó, brasão frontal opa, desculpa brasão frontal não, não isso aqui, está vendo? tem um brasãozinho também que você pode colocar se quiser isso aqui veio também recentemente, tá, gente? ok? se quiser colocar isso aqui, vai colocar também mas esse aqui específico é esse aqui, ó ele é um emblema não, é esse aqui, ó anexos o que? efêmera? não não aqui, quer ver, ó opa aparência não é brasões brasão frontal, brasão posterior se andando não é não é aparência, está certo mesa skin animações anexos e anexos, então ombreira, ombreira, ombreira efêmera caraca, a gente vai colocar isso aqui anexos anexo, né? ombreira 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 efêmera e deu branco agora, gente sentando brasões, não é? brasão frontal isso aqui é do comecinho eu estou procurando aqui, gente vou tentar lembrar aqui ao invés de o branco seis da manhã gravar vídeo aí depois você me fala assim não, onde você colocou isso aqui? ah, não é esse aqui do brasão é um brasão, rapaz anexos em anexo, não é? nexus coqueiro ah, tá e anexo é verdade aqui, ó tá em anexo, tá? a gente ganha esse aqui, ó vai voltando aqui, ó tá vendo? aqui, ó coqueiro coqueira não, coqueira ribon tá vendo? eu só tenho essa, né? isso aqui não pode que usa platina tá vendo? essa aqui show põe um bolinho aqui fome no listinho ajuda a causa lá show agora tem mais interessante também que você pode ter aqui, ó olha que interessante que você também tem e esse é barratinho, rapaz aproveitando que você vem aqui, ó fora isso você já tem o seguinte, ó você vem aqui no mercado você vai clicar aqui, ó categorias de destaque popular o que temos aqui por um crédito tem isso aqui também olha quem veio os bigodon os bigodon rapaz os bigodon tá vendo? custo de crédito, ó tá? temos os bigodinho aqui, ó tá vendo? os bigodinho vou comprar aqui, ó tá? custo de crédito isso aqui foi por um certo período da gente mas se você quiser colocar um bigodinho no seu no seu wireframe aqui, ó olha lá, tá? o bigodinho dele bigodinho ó, tá? então custo de crédito aqui, ó vai ser pra onde você quiser aqui, ó vamos comprar pode comprar eles todos tá? tá aqui, ó deixa eu ver também como que eu instala esse bigodinho aqui, ó sem aparência vou comprar também tá? compra aqui, ó tudo por um crédito por um tanto, tem uma paletinha de cores pra um crédito isso aqui pra um crédito mas tem aqui, ó por um pouco tempo ó tempo limitado tá vendo, gente? compra ali os seus bigodins ó lá comprando, tá vendo? por um crédito, ó ó lá ó lá comprar também vamos ver também comprasse o bigodinho esse aqui também outro cavaleiro comprar ó lá show ver se tem algum que eu comprei ó isso aqui bom esse aqui mas também sem aparência né vamos lá aparência e um anexo vamos ver como que eu coloco isso aqui, ó aparência anexos pé nobreira auxiliar é auxiliar, ó certo? você vai aqui em auxiliar e põe o bigodinho aí, ó tem umas coisas aqui mais caras, né mas por tempo eu vou comprar o resto também aqui, tá? deixa eu pô gostei desse bigodinho aqui, ó tá ali pra ver, né mas tudo bem bigodão ali uma régua temos isso aqui bigodinho ok esse aqui aqui dá pra ver um melhorzinho, né esse aqui dá pra ver melhor esse aqui tem que comprar, ó acho que eu posso comprar esse também comprar olha, olha lá o bigodinho dele lançando falou, gente então esse aqui é o que você tem disponível aí sandanas, uns bigodinhos umas coisinhas falou, gente então eu espero você também aqui na trova mais uma vez tá o que é interessante se você entrar na trova antes de você ir embora deixa eu explicar aqui uma coisinha pra você temos uns sorteios, né também e vai ter uma lojinha entra uma lojinha na nossa opa, deixa eu agradecer só de semana e final de semana show que agradecer ao pessoal que querendo fazer um pix pra gente no canal aquele verdinho aparece a mensagem na tela se você quiser fazer um pix ali, aparece a mensagem na tela então é o seguinte a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda nós temos na nossa na nossa na nossa live deixa eu mostrar pra vocês aqui uns comandos vai ser tudo ao vivo rapaz uns comandinhos que essas aqui certo o que esse comando faz aqui se você escrever no chat que você vai fazer moeda a cada 5 minutinhos você vai ganhar moeda você já ganha moeda automaticamente certo tem uma lojinha no nosso chat também exclamação loja você vai ter lá sarin, volt vários artframes que estão voltados que estão disponíveis como você faz vai assistir na live junta as moedinhas e lá você está conseguindo resgatar e eu pessoalmente entrego pra você show e pra comprar os tickets durante o sorteio você vai pôr exclamação enter em cada 5 minutinhos você ganha uma moeda com duas moedas já pode comprar um ticket do sorteio show e sempre os sorteios são na parte da noite das 6 até as 11 e de manhã você junta as moedinhas pra estar fazendo o sorteio falou gente pra ter gostado do vídeo deixa o like espero você na trova até mais e pega o seu bigodom falou gente até mais valeu